No Vale do Aço, um motorista foi preso depois de se envolver em um acidente com um motociclista em Coronel Fabriciano. Aí ó, segundo a polícia, o condutor do carro apresentava sinais visíveis de embriaguez. É, Gisele, tá chegando pra falar de mais um acidente, mais negócio de suspeita de embriaguez. É, Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente foi ontem no bairro Caladão, em Coronel Fabriciano, e envolveu uma moto e um carro. O motociclista disse que trafegava normalmente pela avenida, quando foi surpreendido pelo automóvel, que invadiu a contramão e não teve como evitar a batida. Já o motorista do carro disse o contrário, disse que ele estava transitando normalmente pelo local, quando o motociclista teria invadido a contramão. Porém, testemunhas corroboraram com a versão do motociclista e disseram que foi o motorista que invadiu a contramão. Enfim, Nico, por fim, este motorista, ele não quis fazer o teste do etilômetro, inclusive os policiais constataram ali no boletim de ocorrência que ele tinha sinais visíveis de embriaguez e que depois ele acabou confirmando que havia ingerido quatro copos de cachaça. Mas ele não quis fazer o teste. O veículo dele foi removido ao pátio credenciado, o motociclista foi levado para um hospital. Nico, situação lamentável essa, né Nico? Volto com você. É lamentável, né Gisele? Porque envolve questão de embriaguez, que a gente já tem falado disso aqui, gente. Meu Deus do céu, é século XXI. Ele não vai abrir a cabeça para isso? Será possível?